Oi pessoal, beleza? Delio da Griff Home Theater Hoje eu vou mostrar uma configuração que foi desfeita no receiver da Deno 3 e 700 A gente que fez esse projeto aqui na casa do cliente Tem uma telinha elétrica aqui de 133 polegadas tensionadas Caixinhas da JBL embutidas Aqui está com o sistema de 7.1 mais o lift ali com projetor da Bank É o modelo TK804K Eu vou mostrar essa configuração que ficou Qual que foi o problema que o cliente teve aqui Foi uma coisa bem simples, mas dá uma dor de cabeça danada Às vezes para a pessoa poder saber, identificar o que está acontecendo Qual que foi o problema? O sistema, como é uma televisão smart Ela tinha que mandar a parte de áudio dela para o receiver da Deno Que está ali 3 e 700 Então quando eu cheguei na casa do cliente Que eu fui ver a parte de configuração A gente chega aqui na questão da configuração de áudio Vamos lá na configuração Vamos mostrar aqui Fui na parte de som Eu achei que talvez aqui na conexão de som estivesse errado Mas estava certinho Marcando aqui tudo bonitinho e tal E tinha que estar marcando aqui fibra ótica Ok Estava marcando a fibra ótica Olhei na ponta do cabo de fibra ótica Que está saindo da smart tv para o receiver 3 e 700 O laser estava saindo normalmente Testamos com o youtube e netflix O áudio não estava saindo E qual que foi o problema que aconteceu aqui no cliente? Por algum motivo A entrada de fibra ótica do 3 e 700 da Deno Ficou desabilitada E como que a gente faz isso? Vem no setup aqui do receiver Você aperta setup Já vai aparecer essa telinha aí para vocês Você vai na parte de configuração de entrada Entrada assim Que é a parte de configurações E aqui ó Onde está marcando o tv áudio Que deveria estar marcando o óptico 1 Que foi onde estava conectado o cabo de fibra ótica E estava desligado Então era só ligar aqui no setup do receiver Habilitar a entrada de fibra ótica Diretamente no receiver da Deno 3 e 700 Então se você tiver esse problema aí Confere também na configuração do receiver Na parte da entrada de fibra ótica Para ver se está habilitado certinho Porque às vezes se tiver com esse tracinho Igual está aqui nos outros Quer dizer que ela está desligada Por exemplo Vou mostrar para vocês aqui na prática Vamos lá Ali está óptico Vamos mudar lá para óptico 2 Que ele tem duas entradas de fibra ótica E duas entradas coaxial digital Aqui ó Coaxial 1 Coaxial 2 Pimba Ela está desligada ó Acabei de desligar ela Por algum motivo Isso aqui estava constando desligado Então só por causa disso Tive que vir aqui dar um suporte para o cliente Então vou ligar aqui de novo Vou marcar aqui óptico 1 Que equivale na entrada TV áudio No controle remoto do receiver Que é essa tecla que está aqui Aqui ó TV áudio Bom pessoal Então o objetivo desse vídeo É mostrar para vocês Esse tipo de problema Que acontece muito E às vezes para poder descobrir isso Pode demorar um tempão Vou te dar um exemplo Esse cliente deve ter pelo menos Os 15 dias Que ele está com seu sistema de home tita Aqui sem funcionar Só por causa disso Mas acontece com todo mundo Estou deixando o vídeo aí para vocês Para que não possa acontecer Na configuração de vocês E vocês levam com exemplo Porque essa configuração Que está sendo feita no Deno 3.700 Ela serve para o Manes Para o Yamaha Para o Raman Cardon Para o Onkyo Para o Pioneer Então são várias marcas e modelos Que temos no mercado Que essa pequena configuração Pode fazer a diferença No seu projeto Beleza? Eu vou mostrar para vocês Também a configuração De setup que ficou Aqui no receiver Que a gente deixou Quando a gente fez Esse projeto aqui Para o cliente Aqui tem um subwoofer da Fran Também que é o RD SW de 10 polegadas Que é um subzinho E sim tem um custo-benefício Bem legal aí Para estar ligando no sistema Está funcionando muito bem Aqui na sala do cliente Eu vou testar E vou mostrar para vocês A configuração de áudio De setup De sensibilidade De distância Que ficou Na configuração do receiver Essa parte Da configuração Do setup do receiver Está toda marcando Small Porque a gente está usando Caixa de forro de gesso Com alto-falante De 8 polegadas Eu prefiro deixar Marcando small Que quer dizer Caixa pequena Tanto para frontal Central Surround A top rear Que está marcando Aqui a questão Do dobiatmos Também Que o cliente Vai adquirir Um chromecast Quarta geração Porque essa smart tv Dele não lê O codec do biatmos Mas o receiver dele 3.700 da deno É do biatmos Então ele vai comprar Um chromecast Quarta geração Vai plugar na hdmi Direto no receiver 3.700 Para poder aproveitar O recurso do biatmos Na sala dele Na netflix Ou no itunes No pacote 4k Turma Então voltando Aqui na questão Das caixas de som Estão todas Marcando small Para poder mandar As baixas frequências Para o sub-urfe Não esqueça Que esse tipo De Não esqueça Que esse tipo De alteração De tamanho De caixa Influencia No tipo De resposta De frequência Que vai ser Mandada Do receiver Para elas Se eu Marcasse aqui Large Que são caixas Grandes Consequentemente Que ia estar Mandando baixas frequências Para essas caixas Também Mas eu quero Que mande Mais baixas frequências Para o sub-urfe Do que para as caixas No ford Isso A configuração De distância Que ficou Dessas caixas De som Vocês podem usar E também Por que é importante Você calcular Essa distância Porque quando você Coloca a caixa De som Dependendo da distância Que você coloca Tem um delay Que quer dizer Atraso Então Essa distância Esse ajuste Que está aqui Acaba compensando Isso Para mais Ou para menos Deixamos o crossover Aqui com corte De frequência De 80 Hz Para todas as caixas Então pessoal Então pessoal Pessoal Então essa foi A configuração Que fizemos aqui Com o receiver Da DENAL O 3700 É um receiver Que tem um custo-benefício Bem legal No mercado Do Biatmos Esse receiver É excelente Ele atende Ambientes de até 40 m² Para vocês terem uma ideia E aqui tem um telão De 133 polegadas Com as caixinhas Todas embutidas No forro de gesso Essas daqui Da frente São todas Anguladas Não esqueçam Que quando vocês Foram colocar O seu projeto E caixinha de som No forro de gesso As frontais E a central Tem que ser Angulada No caso Dos modelos Da de trás Você não precisa De colocar Caixinha angulada Pode ser as caixinhas Retas E ali Está o lift Também Onde está embutido O projetor No forro de gesso A Cixinha angulada O que é que é O que é que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.